Chegamos agora aqui, fomos alguns minutinhos sentados, tomando retorente, poca e água. Eu venho para falar da etapa que era extremamente dura, quatro serras, seletivas demais. A serra mais dura talvez foi lá no quilômetro 38, né, Dênis? A serra é duríssima, tanto eu como o Dênis praticamente zeramos a subida só no finalzinho. Muito técnico de subir, muita pedra solta, sem tração, mas eu falo assim, subir pedalando ou empurrando logo é na mesma, porque a média horária lá assim anda dois por hora, só que depois tem uma sequência de subida de trilha ali também que vai minando, tirando energia. Um detalhe do percurso que nós conversamos, ele é extremamente pedalável, você pedala o tempo todo. Quando você não pedala, você está descendo em tecneira de pedra, então o corpo inteiro trabalhando a todo momento. Ou seja, são 98 quilômetros que você não para de fazer força. 98, muito duro demais, descendo muito técnico demais, pedra, perigosa, entra bem treinado. Lá do centro, perigoso, mas vai te violar pessoas da elite, caído no dião lá, mas ficou bastante. São vários, né, que a gente viu. Muito corte de pneu, detalhe interessante, nós fizemos uma largada ali tentando buscar o grupo da frente, avançamos muito, até o quilômetro 35 mais ou menos, 34, a gente estava num ritmo alucinante. Ali a gente resolveu dar uma pequena tirada e foi certeiro. Depois da serra, eu dei um apagão ali de mais ou menos 15 quilômetros, o Bênis me arrastou 15 quilômetros no vácuo, tendo paciência ali. E a gente retomou o ritmo de novo, e agora no final aqui ele travou de câimbra um pouco, mas a gente conseguiu manter um ritmo bom a prova inteira. Fizemos com quase 30 minutos a menos do que a gente esperava, então está ótimo. Parabéns. Valeu. Valeu pra nós. Valeu, valeu. Valeu.